E aí pessoal do bem com vocês que assistem o meu canal Antes de falar sobre o vídeo de hoje É muito importante que você já se inscreva no canal, curta o vídeo e comente Mas sem enrolação, vamos lá O motivo que eu tô vindo aqui hoje, como se vocês já leram no título Pra falar sobre o pior arquétipo de todos Mas antes de revelar qual foi esse arquétipo Eu vou contar como eu cheguei a essa conclusão Por quê? Porque é um arquétipo que eu ia usar pra 21 dias Em menos de, acho que foram 3 ou 4 dias Já resolvi tirar esse arquétipo Então como vocês já sabem, eu tava utilizando a Fenix antes como arquétipo Eu consegui usar a Fenix durante 21 dias Também vai ter um outro vídeo aqui falando sobre ela Mas, enfim, esse arquétipo eu usei no máximo 3 ou 4 dias É como se eu não tava começando a ficar um pouco estranho, meio esquisito Só que eu não sabia bem do que era Aí eu pensei, nossa, será que é catarse da ressonância harmônica? Será que eu baixei minha vibração? Porque a vibração não tinha baixado mesmo por conta desse arquétipo Foi uns 3 falaram, até tinha comentado comigo Falou, nossa, eu tô muito esquisito, eu tô muito estranho Não sei o que tá acontecendo Não sei se é um, tipo, era um desânimo Mas ao mesmo tempo Era meio que uma falta de energia mesmo Então eu comecei a pensar, nossa, o que será que eu fiz de diferente pra tá assim? Aí pensando, pensando, pensando Até que eu cheguei, nossa, será que é o arquétipo que eu coloquei? Aí comecei a pesquisar sobre, já tinha pesquisado o André A gente vem e vem falar uma coisa Ah, eu nem sabia de um arquétipo Mas, ah, querido Eu, né? Óbvio que eu pesquisei sobre ele A gente achava maravilhoso E foi o arquétipo da deusa Atena Aí você vem falar Ah, mas o arquétipo da deusa Atena não é sabedoria, inteligência Ela também é muito tática Tipo, ela não tem... Ela tem uma ação, mas uma ação pensada Então eu falo, ah, mas devia ser super positivo Gente, foi horrível Foi o pior arquétipo que eu desenvolvi na minha vida Eu vou até mostrar a imagem dele Eu não aguentei mais que 3 ou 4 dias usando esse arquétipo Porque... Tava sem condições E a hora que eu tirei, que eu coloquei o próximo, né? Que tá no meu Facebook, pra quem quiser ver Ou quem também quiser ver a imagem que eu usei da Atena É só entrar no meu Facebook Que vocês vão conseguir ver Que tá na... Ó, uma das capas lá Antes que eu apague Que eu não sei se eu vou apagar, se eu não vou apagar Acho que eu vou deixar lá Mas, enfim Foi esse arquétipo E começou a dar uma bad negócio Tipo, me faltar energia e tudo E o lado sombra da Atena É a Medusa, né? Então a Medusa é um monstro em si Se você for ver E ela traz Eu acho que é autocrítica em relação a si e ao Zool A si e ao Zool Porque tirando a vitalidade Espontaneidade Qualquer forma de vida do indivíduo Ela desvitaliza com o seu olhar Transformando a vida em pedra Gente, é praticamente isso que aconteceu Foi o pior arquétipo que eu já usei na minha vida E, tipo Mesmo o tempo que eu tava sentindo tudo isso Eu, por dentro Tipo, eu sabia que tinha como sair Só que você não tinha realmente força de sair E na imagem que eu usei Tava só a deusa Atena mesmo Não sei porque aconteceu comigo dessa forma Mas é um arquétipo que eu não recomendo Pra ninguém E é um que eu já tinha também colocado Na ressonância harmônica Eu não sei se eu vou voltar a usar ele de novo A deusa Atena Provavelmente nunca mais na minha vida Porque foi Até agora, gente Não teve um Eu acho que até colocar um arquétipo negativo Não seria tão ruim quanto o ex Foi o pior arquétipo que eu já usei Até hoje Mas é isso, gente Se você quer saber mais sobre os arquétipos É só entrar no meu canal Tem explicando como usar Tem explicando os testes que eu já fiz Tem tudo Então é só você entrar no canal Não se esqueça de se inscrever Comentar E compartilhar esse vídeo E lembrando que A gente vai ter um sorteio De duas sessões de coaching Pelo YouTube Mas eu vou fazer um vídeo só Explicativo sobre isso Então, continuem acompanhando